Paz e ouro para os irmãos Quero honrar a Deus pela vida do nosso bispo Dos pastores, das missionárias Mas principalmente eu quero honrar também O meu pastor Alexandre Mariano E a sua esposa de Mariano Não poderia deixar de honrar o meu pastor Que tem nos apoiado ali E existe um Um hábito Entre o meu ministério Depois da entrada do pastor Alexandre Mariano E a palavra inspiração Vem do grego pneuma Inspirar de dentro Para fora Eu quero abrir uma palavra rápida Em Mateus 19, 26 Que está escrito assim E Jesus Vitando os olhos nele Diz Isso É impossível Aos olhos dos homens Mas é possível Para Deus Quero te fazer uma pergunta Talvez a situação do nosso Brasil Não tenha mais jeito Aos seus olhos humanos Mas aquele que criou o Brasil Aquele que nos colocou nesse Brasil Está dizendo Ainda há salvação Para esta nação O que é impossível para você E nós temos um jargão Dizendo que o melhor de Deus Está por vir Que eu quero não concordar com isso Porque o melhor de Deus Já veio O texto de João E o verbo Era Deus Deus está conosco Ele é o melhor Que tudo podia acontecer Nas nossas vidas Meu querido E talvez você não entenda A promessa de Deus Na minha e na sua vida Se você olhar Para mim Na minha situação Talvez você não vai entender O que Deus está fazendo No nosso meio Deixa eu te dizer uma coisa Será que era possível Para você Um camarada Que foi queimado 75% do corpo Perdeu uma orelha Tinha um buraco No pescoço do tamanho Desta mão E o médico disse para ele Não vai falar mais Não vai adorar mais Não vai poder falar mais Mas aí nós temos o texto De Hebreus Retenhamos Firme a confissão Da esperança Sem vacilar Porque aquele Aquele que te fez a promessa Este é fiel para cumprir E você pode levantar As suas mãos E aplaudir E exaltar No nome do Senhor Ele é fiel para cumprir As suas promessas Talvez Você olhe para a situação Do Michael Santiago E diga para ele assim Você está passando Por essa luta Mas deixa eu te dizer Uma coisa Só para você Se inspirar mais Do que já é Enquanto eu estava No meio Ali no tatuapé Todo queimado Eu escutava O louvor Seu Que dizia O que eu mais temia Me fez crescer Deixa eu te dizer Uma coisa Meu irmão Nesta tua luta O Senhor Vai ser glorificado No início de 13 No início de 13 Seu nome Está escrito Que Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Aquele que te prometeu Vai cumprir Na minha E na sua vida É porque muitas vezes Nós olhamos Para a tempestade Só para a tempestade E aí o texto Vai dizer Que os discípulos Estão Dentro de um barco Jesus está Dormindo E vem Uma grande Tempestade Mas eu acho engraçado Quando a gente Olha para o texto E analisa A Bíblia Graficamente Que Mateus Vai dizer Seis Moços Marcos e Lucas Vai dizer Lálibes Ou seja Marcos e Lucas Vai dizer Tempestade E tempestade Era uma coisa comum Naquele lugar Naquele lago Que tinha 160 Quilômetros quadrados Aonde descia Uma grande brisa E logo está 240 metros Abaixo do nível do mar Aquela pressão Toda tarde Chuvinha Ou seja Toda luta É comum Nas nossas vidas No mundo Tereis aflições Mas Tente Bom ânimo Acho que você não entendeu Aqui pode adorar a Deus Tente Bom ânimo Porque Eu venci o mundo E você também Vencerá Mas isso depende Da expectativa E da visão Que você está tendo Depende Por que Mateus vai dizer Seis moços Redemoinho E aí eu te pergunto Como é que pode ter Um redemoinho De um lago Mas independente Se tiver Redemoinho Se tiver tempestade Jesus Está no barco E o nome dele Paz É glorificado E aí o texto E aí o texto de Efésios 2.10 Vai dizer que nós somos Feitura E eu quero trazer de novo Né É uma bênção E ele começa a fazer As luras de amor Ele tem um sentimento Imagina o nosso Deus Tratando você Fazendo você Aí ele olha Não tem nada Ele pega um barrinho Ele começa a formar Com as suas próprias mãos E sopra do teu espírito De dentro pra fora O espírito de Deus Você acha meu irmão Que Deus não está Controle de todas Essas coisas Você acha meu irmão Que essa luta É promovida toda E aí Pra você é impossível Então vamos lá para João 1.14 En Arkin Sarkis Eglinton E o verbo Se fez Carne Aonde não tinha Ele fez se formar Deixa eu te dizer uma coisa O choro pode durar Uma noite inteira Mas a alegria Virá pela manhã Levante a sua mão E aplauda E exalta o nome do Senhor Ele está conosco Ele não é homem Para que vida Nem vida O amor Que se arrependa Deus abençoe os irmãos